Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. O Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente, com força e nos separai. A criação novamente, dai-nos no tempo aceitável, um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme, tudo que nos há de mão, é bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia, e tudo então refloresce, os renascidos da graça, resultaremos em prece, a voz trindade e clemente. Com toda a terra adoramos, inúmeral e louvados, um canto novo cantamos. Meu coração está pronto, meu Deus Está pronto meu coração Vou cantar e tocar para vós Desperta, 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 desperta Desperta em arpa e a lira Eu irei acordar a aurora Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos Dar-vos graças por entre as nações Vosso amor é mais alto que os céus Mais que as nuvens da vossa verdade Ele vai vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refunja na terra Sejam livres os vossos amados Vossa mão nos ajude ouvidos Deus falou em seu santo lugar Resultarei Resultarei repartindo-se quem E o vale em sucote me direi Cala em Manassés me pertencem Efraim Efraim é o meu capacete E Judá o meu cetro real É moar minha bacia de banho Sobre dom eu pôr em meu calçado Vencerei a nação filisteia Quem me leva a cidade segura E a Edom quem me vai conduzir Se vós, Deus, rejeitais vosso povo E não mais conduzis nossas tropas Dá-nos, Deus, vosso auxílio na angústia Nada vale o socorro dos homens Mas com Deus nós faremos proízas E Ele vai esmatar no abrisão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Meu coração está pronto, meu Deus Está pronto, meu coração Deus me envolveu de salvação com a uma veste E com o manto da justiça me cobriu Eu exulto de alegria no Senhor E minha alma rejubila no meu Deus Pois me envolveu de salvação com a uma veste E com o manto da justiça me cobriu Como o noivo que coloca o diatema Como a noiva que se enfeita com suas joias Como a terra faz brotar os seus rebentos E o jardim faz germinar suas sementes O Senhor Deus fará brotar com sua justiça E o louvor perante todas as nações Por ti, Senhor, não haveria de me calar Nem por ti, Jerusalém, terei sossego Até que brilhe tua justiça como a aurora E a tua salvação como um farol Então os povos vão viver tua justiça E os reis de toda a terra tua glória Todos eles te darão um nome novo Renunciado pelos lábios do Senhor Serás coroa esplendorosa em sua mão Diadema régio entre as mãos do teu Senhor Nunca mais te chamarão desamparada Nem se dirá de tua terra abandonada Mas haverá onde te chamar, minha querida E se dirá de tua terra desposada Porque o Senhor se agradou muito de ti E tua terra há de ter o seu esposo Como um jovem que desposa bem amada O teu construtor assim também vai desposar-te Como esposa é a alegria do marido Serás assim a alegria do teu Deus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Deus me envolveu de salvação com a uma veste E com o manto da justiça E com o manto da justiça me cobriu Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Toda a vida Cantarei ao meu Deus Bendirei ao meu Deus sem cessar Não ponha Não ponhas vossa fé nos que mandam Não há homem que possa salvar Ao faltar-lhe o respiro ele volta Para a terra de onde saiu Nesse dia Nesse dia seus planos perecem É feliz todo homem que busca Seu auxílio Seu auxílio no Deus de Jacó E que põe no Senhor a esperança O Senhor O Senhor fez o céu e a terra Fez o mar e o que neles existe O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor É o Senhor que liberta os cativos O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Que ampara a viúva e o órfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre Ó Senhor, o teu Deus reinará Para sempre e por todos os séculos Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Bendirei ao Senhor Toda a vida O Senhor teu Deus te escolheu Dentre todos os povos da terra Para serem seu povo preferido Porque o Senhor vos amou E quis cumprir o juramento que fez A vossos pais Foi por isso que o Senhor Vos fez sair como uma poderosa E vos resgatou da casa da escravidão Das mãos do faraó Rei do Egito Saberás, pois, que o Senhor teu Deus É o único Deus Um Deus fiel que guarda a aliança E a misericórdia Até mil gerações Para aqueles que o amam E observam seus mandamentos Deus nos amou por primeiro Ele fez aliança conosco Deus nos amou por primeiro Deus nos amou por primeiro Ele fez aliança conosco Deus nos amou por primeiro Ele fez aliança conosco Deus nos amou por primeiro Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Deus nos amou por primeiro Deus nos amou por primeiro Ele fez aliança conosco Quem escuta a minha palavra E crê no Pai que me enviou Tenha a vida eternamente Bendito seja o Senhor Deus Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de David, seu servidor O povo falara pela boca de seus santos Dos profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos E a mão de todos quantos os odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nos servamos sem temor A santidade e a justiça diante de Ele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profetas Serás profeta do Altíssimo Amelino Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade Pela bondade e compaixão De nosso Deus Que sobre nós Para brilhar o sol nascente Para lidar a quantos dias e entre as trevas E da sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos E para dirigir os nossos passos Guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Quem escuta a minha palavra E crê no Pai Que me enviou Tenha vida eternamente Demos graças a Deus Pai Amém E supliquemos que lhe purifique e confirme Os nossos corações na caridade Pela vinda e ação do Espírito Santo Digamos, pois, cheios de confiança Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo Ensinai-nos a receber com coração agradecido Os bens que vós nos dais E aceitar com paciência Os sofrimentos que pesam sobre nós Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo Fazei que pratiquemos a caridade Não apenas nas grandes ocasiões Mas principalmente No cotidiano de nossas vidas Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo Concedei Concedei que saibamos Renunciar ao superfluo Para podermos socorrer nossos irmãos e irmãs Necessitados Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou A oração que o Senhor Jesus nos ensinou A oração que o Senhor Jesus nos ensinou De nosso salão A oração que o Senhor Jesus nos ensinou A oração que devemos nos ensinou A oração que devemos nos ensinou Pois não, Senhor, o vosso Espírito Santo Ai, Deus, o vosso Espírito Santo Que devemos nos ensinou Já, Deus, que devemos nos ensinou A oração que o Senhor Jesus nos ensinou E somente nos ensinou Ele limita em homens de vida nossa Segundo em nós limita-nos De vitória e dos ostres E que nos educam em tentações Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos E perdoais aos pecadores que fazem penitência Sede misericordioso para conosco Fazei que a confissão de nossas culpes alcance o vosso perdão Por nosso Senhor Jesus Cristo vos sofrer Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus Ó Virgem Mãe Tu que és a nova arca da aliança Carregando por nove meses Aquele que é o Senhor do céu e da terra Ajuda-nos a reconhecer A presença do Teu Filho Que caminha conosco na história Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo O a servição Pai, Filho e Espírito Santo Amém.